E aí Ah Muito boa tarde, Brasil! Boa tarde, Brasil! Estamos de volta Hoje vamos jogar o quê? O quê que vocês queriam jogar? O quê? Octopath Traveler Exatamente, Brasil! Depois desse longo hiato Acho que eu não diria nem hiato, né? Eu diria esse Curto período de tempo aí, estamos de volta, né? Eu acho que nem apareceu aí na realidade na tela o jogo que eu estou jogando Deixa eu colocar aqui, ó Deixa eu ver se vai... Isso, agora sim! Então é o seguinte, estávamos aí de alguma maneira parados Muita coisa aí acontecendo e a gente precisava de tempo aí pra processar tudo Então não estávamos tendo lives Hoje vamos de... Octopath Traveler Mas ainda tem o Mano do Medão, né? Que não finalizamos ainda Caraca, eu parei aqui? Ah, é aqui mesmo Então é o seguinte, a gente precisa ir pro... Aqui, ó... Na realidade a gente tem que subir, né? World Map A gente tem que vir aqui pra Trisa, né? E eu estou... Ué? Eu acho que eu estou indo pro lugar certo Ah, tá! É isso mesmo Enfim, vamos indo aqui, né? É um gamezinho piruleta aí, né? Da... Família Brasilenha A gente pode seguir tanto pra baixo quanto pra frente, né? Vamos seguindo aqui pra direita Tem vários lugares, né? Vamos explorando tudo na calma, né? Que... Sem... Sem pressa Tem um baú ali, ó Tem um baú ali, ó Tem um baú ali escondido Hum... Vamos vendo aqui qual é o que é desse carro Hum... Vento, fogo Tranquilo, né? Liga-los É uma regaça geral Hum... Hum... Estil... Checo-fu... Tá normal, né? Vem e se atreve ao suíço. Bem, então... Oh, eu estou com a bola! Eu estou com a bola. Abraço! Eu fiz minhas pesquisas nisso. Eu fiz minhas pesquisas nisso. E aí ele fez uma pesquisa dele, né? O fogo. Esse cara não aguenta, né, mano? Muito forte, né? O William é forte. Untouchable aí, ó. Agora nós já pegamos tudo que é baú aqui que a gente tinha que pegar, né? Uma caverna? Vamos ver qual é que é essa caverna aqui. Nível 15, ó. Vamos explorar essa caverna aqui então, né? Vamos ver qual que é. Eu vou fazer isso rápido. Eu vou fazer isso rápido. Quero ver. Vamos tentar. Vamos tentar. Eu vou fazer a minha melhor! Eu vou fazer o meu melhor! Eu vou adivinhar a arma! Nyaaaaah! Eu vou dar uma boa! A minha esposa está indo! Eu vou dar uma esposa! 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 Ah, droga Era pra eu ter atacado Normal, velho Caralho, ele é forte, hein Caralho, ele é muito forte Caralho, ele é forte, velho Caralho, ele é forte, velho Caralho, ele é forte, velho Mano, que ataque forte da porra Caralho, eu vou sair de meu caminho Caralho, o que é isso? Caralho, ele é forte, velho Eu estou saindo Os sacos acabam Caralho, o esclarece É uma vez detecida Mas o maluco foi forte, hein? Parece que ser um monumento antigo De algum tipo de ruas De algum tipo de ruas Caralho Bom, vamos fazer o caminho de volta Que eu deixei umas coisas pra trás, né? Eu geralmente faço Esse tipo de De caminho mesmo, né? Esse tipo de coisa Caralho, é o mesmo inimigo sempre, velho Fudeu Outra minha Outra minha Outra minha E o que é seu amor? Eu estou indo Com isso, ó moleque Esse ataque é perfeito Mano, ele é muito forte, velho Ficou um gelo aqui em todo mundo, né? Pelo menos já ele menos de trás Ele se é forte, né? Tem que acabar com ele Em um round Summon Beast Nice, forte Boa Não morreu O ataque dele é muito forte, velho Tá jane, velho Nossa, porta Device Desafroncado Monique Música Ah, dята Quem? universo Enfici0 Música Oh, ó off Caralhovel Pera Estavam Música Vamos provar isso! Vamos tentar isso! O que pode ser? Nossa, e ele demora pra morrer, velho. Ele é muito resistente. Boa, Therion. Therion. Calma, deixa eu fazer um negócio aqui. Eu acho que eu atingi o 3.000, né? Aí, ó. 3.000 é uma. Blizzard. Beleza, né? Caralho, peraí, velho. 5.000, 5.000. Ela tá quase, ó, o Filha. Porém, o Therion está um pouco distante. Cadê, mano? Divine Skill. Unleash a Highly Powerful Ball. Ai, sim, mano. Vamos ver aqui, ó. Vim and Vigor. The Equipping Character will generate... Caralho, que good, mano. Essa Skill, caralho. Holy Jesus, velho. Homem-Ace é um equipamento aqui pra alguém, né? Caralho, é forte, hein? Ela não vai equipar em você, não, velho. Eu vou equipar nela. Puta de noivazão, velho. Ai, você. É melhor nela, porque ele tem mais ataques, né? E ela... Como ela é mais curandeira... Eu prefiro que ele seja o cara mais... Ela seja mais, né? Porradeira. Porque o... Coisa já tem muita magia, né, velho? E quando não tiver... Aí, ó. Tá vendo? Pra esse caso, por exemplo. Let my arrow... Isso. 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 Eu vou fazer o meu melhor. Eu vou fazer o meu melhor. Aí, ó. Caralho, 500... Aí, ó. Caralho, mano. Essa passiva dele é muita apelação, velho. Ela diminuiu a força. Boa. É isso. Aí, ainda não me tomou, né? Que skill good é, assim? Bem, então. Eu vou fazer o meu melhor. Bem, então. Do meu caminho. Do meu caminho. Eu vejo... E agora qual vai ser aqui ó, vamos, forte hein. A gente deu um save ali em cima né, vamos seguir para cá então. É isso, tem muita coisa aqui, caralho, dois velho, fodeu. Caralho. 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 Tira nada velho. Agora, vamos lá. Vamos lá aqui ó. Caralho. O Miracol vai te matar! Boa! Bem então... O Homem pode ter um novo lugar e brilhar para você! Agora... Vamos tentar isso! Vamos tentar isso! Vamos tentar! Vamos tentar isso! O Homem pode ter um novo lugar! O Homem é o que? O Homem é o que? O Homem é o que? O Homem pode ter passado. O Homem é a fim. Mas é isso né, essa caverna aqui A gente achando que de repente teria um boss Alguma coisa né Teve muita coisa não Tiveram uns equipamentos Tranquilo né, sempre bom Eita porra Que isso mano Vou derrubar esse boss Aqui do caralho Pog em todo mundo Toma aqui ó Toma Esquivados Dolidos My turn Chama essa mina aí Vamos ver o que ela faz Porra Caracoles Puta que pariu hein Nice, nice Isso aí Vamos punting Entendeu Vamos dar uma explorada né Porque assim ó Descendo A gente Subindo a gente vai pra trissa né Porém desse Aqui ó Pra direita a gente vai pra coisa né Mas vindo pra cá É o nível 17 De repente é um bom pra dar uma roupada né Pegar um nível 30 aqui ó Ah mas é que vai fazer a volta Que merda hein Não gostei não Vamos só dar uma olhadinha aqui Vamos ver qual é que é Uma caverna aqui Shrine of the thunder blade Caralho Examine aí ó A voice echoes in your head Olá viajante I am brand the thunder blade Olá brand And to thee Who does boldly venture to this place I impart the knowledge of the heavens You unlocked warrior as a secondary job You can now equip secondary jobs from the main menu Caralho Que demais Velho Muito obrigado Olá Trave Oh caralho Que foda Muito obrigado Amiguinho Amizade Que foda Velho Como assim Como assim Que ó E ganho jobs During the journey Caralho Que demais Velho Nossa Nossa mano Que foda Por enquanto ela vai continuar Hunter né Quando a gente botar Hunter no máximo Aí a gente muda Que demais Ela apareceu no mapinha velho O que que ele falou aqui ó Do dos returns Ah não tem nada pra mim isso na briga Cara que foda Não sabia disso não Que demais Cara Aí ó Tá vendo que bom a gente dá uma explorada Sempre good né Aquela exploradinha padrãozitos Eu vou fazer isso rápido Eita porra Olha eu tomando esses bicho velho E aí 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 A armada é forte em E aí Como é que vai mudar E aí E aí E aí E aí E aí E aí o forte em sempre tem um sempre tem um bicho mais forte assim né e é uma chardinha toma o preço olha aí quem está de volta só que só renan e aí mano como é que você tá como é que tá esse tempo fervoso aí boa tarde mano a chuva aí você mora onde você mora mesmo acho que você mora em minas né bagulho assim tá chovendo aí né tá chovendo também não morra não morro que eu vou capturar você isso ainda tá forte hoje de manhã eu assisti a sua live em outro que bom mano eu sou suave também assistiu um pouco do crono trigger lá em tá fazendo o bagulho não falei nada que você vai ficar ladinho de audiência tá jogando a versão do do super né não entendo eu fiquei só na maciota a chuva não velho pô que bom velho aqui tá chovendo faz uns dias já a ponta para você aqui é uma safada ah entendi então deve tá tipo bem abafado né está fechado é uma merda né ela sabia essa já na versão do super nintendo não é bem estouradão né as pontes gigantescas assim porra muito foda mano acho que é bem mais da hora né jogar versão do do super mesmo muito foda velho tô bom então o trigger é do caralho cérebro o caralho já acabou de novo a mana dele mano é bacana hein o arrombado é forte demais velho 17 porcento ainda é bem velho é muito louco na hora eu tô no mesmo velho esse daqui eu acabei de download mas eu tô no mesmo lugar que eu tava da última desde uma transmissão né eu joguei absolutamente nada eu já tava foda aí mas agora vai dar para a gente voltar né e agora voltou em acho que agora voltou o caraca bichinha internet tá de uma e deu uma loucurinha ali velho o light source vai não dá para subir não dá para subir o bobo mas voltando nessa porra o esquisito velho o bonitinho mano adora essas mudanças de cenário tá ligado você tá numa montanha e do nada você já tá olha mano a aguinha se chegue da água deles aqui é muito bem feitinho velho o caralho esse é da mantóis e louco velho olha isso o caralho tom tomo aqui ó o nosso pegar essa tartaruga né mano mas eu já vamos aqui ó eu não ia o ataque né certeza que isso aí vai dar uns ataques de vida oi 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 o Vai ter um. Não mata não, não mata não. Isso. Vamos ver. 240. Capturei, capturei. Em nome de Jesus. Só um ataquezinho. Vamos ver o ataque crítico não. Isso. Boa. Você também. Isso. Ah, moleque. Nossa, Warding Thunder. É isso que a gente quer, né? Nossa, super forte, mano. É. É, vai você. Vai, velho. Falou, obrigado. Caralho, que show, velho. Vamos aqui no suquinho. Ah, o Filho chegou. O Filho chegou. Nice, o Filho. Você é piruleta. Sim, Reflective Veil. Grant a single ally the ability. É claro. Que good, hein? O que você aprende agora, o Filho? Saving Grace. Grant the equipment for the ability to be healed above the maximum HP. Eita, porra. Como assim, mano? Caralho. Olha que bonitinho, mano. Esse jogo do caralho. Olha, mano. Olha essa aguinha. Olha essa aguinha. E isso aqui é tipo tudo um shader, né, velho? Feito aqui. Puta, que foda. É Unreal, né, galera? O poder da Unreal. O poder da Unreal. O poder da Unreal. Sai da minha frente. Aqui, ó. Sai da minha frente. Toma. Inceptor aqui, mano. Deixa eu ter. Vai demorar, hein, mano. Pra chegar nessa... Nesses 3.000 aí. Vamos falar a verdade, né? Uh! Magic Nut aí. Uma castanha lágica. Mano, que musiquinha good, né? Se eu subir, eu continuo e dou a volta, aparentemente, né? Deixa eu dar uma olhada primeiro que tem ali em cima. Vamos lá, eu tenho melhores coisas para fazer. É da hora. Vamos lá, eu tenho melhores coisas para fazer. Deixa eu... Vamos lá. Ah, que sweep gostoso. Um ataque. Eu honro o meu pai. Um ataque. Não importa que os monstros são muito fracos, né, velho. Aí... Tudo que os nós querem, na realidade, é só dar uma upada, né? Hum... Caverninha? É algum shrine aqui? Não, né? Ah... 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 o que é louco em there is no choice claro que a choice né eu sou um fraco contra fogo e recebam o quarto demais bicho e o choro por favor eu deveria ter estudado mais e isso aí é o que toda e qualquer mãe fala para seus filhos a cair né sabedoria dos games é que se fala salvar aqui mas a gente vai fazer o retorço vou pegar aquele baú a gente volta e vai lá fazer a história da Trissa né porque a coitada da Trissa vai ficar bem desfalcada né se é que dá para falar assim fortifying nut né a castanha de fortifica o cara que tem choice semana relaxa é muito forte é muito forte com o bust olha isso que é audácia receba aqui ó ó o que lugar bonitinho olha mano é é time to teach you a lesson para maway esse aqui que é o mais forte agora aqui ó curei a pessoa errada Curei a pessoa errada. Curei a pessoa errada. Curei a pessoa errada. Não faço não, não sei o que é o seu suco. Já perdi o bônus. Um brilho sagrado, brilhe para trás. Brilhe para trás. Isso é o meu. Deixe minha arroba voar em verdade. Bom. Use um brilho. Use um brilho. Eu não vou ser derrotado. A flama nos guia para trás. Beleza. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí ó Ripple Tide, né? Ripple Tide. Vamos fazer o que a gente faz de melhor, né? Já vamos chegar na cidade exatamente roubando tudo. Stinging Dagger? Olha aí, mano. Black Tire. Esse carinha é bom? Poisonero? Bacana, legal. Dá pra escrutinizar ele. Não. Eu achei um Black Tire, quer dizer, roubei um Black... É, o Black Tire é fraco, né? Tranquilo. Aqui dá pra entrar? Opa, Irasha e Massa, hein? Olá, hello. E lembrei, vamos pra três, pra ficha setenta. Esse aqui eu tenho bastante. Não dá pra roubar esse churinho aqui, esse tio. Revitalizing Research. Caralho, que foda, hein? Caralho, mano. Ele tem um item ali. Por trás dá pra roubar direito? Não. Caralho, como que aumenta a chance de roubo, hein, velho? Por quê? O maluco é bravo. Exploit weakness. Porra, esse aqui também é bom, hein? Dá pra gente escrutinizar ele? Será que ele tem um escrutin... Alto? Vamos lá. Não tenta. Olá, Marina. Hello. Dragon Scorpion, Restore Spear. Caralho. Ah, moleque. Caralho, velho. Os dois tem itens bons para serem roubados, né? Irashima, Iron Spear. Sunlands Spear. Opa. Office Boa eu tenho. Quartz Road. Rod, né? Cajado de Quartz. Pô, os equipamentos meio datados, né? Irashima. Healing Grape. Caraca, eu tô com dinheiro, eu vou ficar sem itens. Não, jamais, sim. Eu compro é tudo. Healing Grape. Olá. Tem... Hum, tá que escrutinza ele? Hidden Item. Cadê o Hidden Item? Geralmente o Hidden Item tá próximo, né? Aqui o Hidden Item. Olá. Hello. Roubar essa senhora. Caraca, good. Ah, é. Eu sempre esqueço, mas dá pra... Discounted. Sempre alguém dá um desconto na... 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 Né? É, exato. Caraca, good. Senhorinha, é? Ah, perto do The Caves of Maya. Não, a gente não quer ir pras Caves of Maya agora, não. Relaxa, né? Primeiro vamos... Vamos roubar todo mundo aqui que der, né? Olá. O viagentilé é mudo, aparentemente. Olá. Opa. Cadê? Mano, dá pra roubar tudo. Se a gente vai roubar tudo, viu? Peço perdão aí. Você é muito burro. Ih, gente, burra. Não se preocupe, vai ser roubado. Irachá é massa, hein? Ah, não. Não precisa, não. Quer dizer, é bom, né? Caralho, 99 golds aqui pra dormir, velho. Que que é isso? Que escamas são essas? E aquele brother ali? Ah... Olá, irmão. Você tá escondido aí? Você não vai passar ileso, não. Tá falando nada. Deixa eu te guiar aqui. Opa. É, não é mesmo. Vamos escrutinizar aqui. Hidden item. Most intriguing. Vamos procurar esse seu hidden item aí pra você. É foda, né? Você tem que falar com a pessoa e... Ali, ó. Tá no pier. E depois você vai procurar onde que tá o hidden item, né? Articulate stone. Beleza, né? Bom, já que eu peguei equipamento pra caramba, vamos ver. Não. Também não. Simulating ring aí, ó. Caralho, aumenta 30, velho. Caralho, que foda, hein? Mas é melhor... Cadê? Ok, team. Prevent silence e prevent sleep. Legal, legal. Mano, mais 10 de crítico e... Mais 10 de acerto. Meio bosta, né? Acho que é muito mais legal você ter a pessoa, por exemplo... Quer dizer, não ela, né? Mas, por exemplo... 10 de defesa... Evasão mais 10. É muito melhor deixar ela imune à silence, né? Deixa as pessoas protegidas contra, né? Eventuais... É muito melhor, né? Speed mais 10 é bom. Acho que nele funciona aqui, ó. Melhor, mais 30 de mana, né? Porque ele usa muita mana. Enfim, vamos aqui, continuando. Those stinking pirates, I can't forget them for this. I'm getting everybody things back, No matter what it takes. Beleza, vamos lá, Dressa. Vamos ver qual que aí, ó. Her name is Dressa, And she is a merchant. A tiny poor town in the coastlands, Coastlands, Coastlands. It's the only home she's ever known. Here, in Reboot Sides, She could steal in Stocks Charles. Doing all she can to keep her family shop afloat. And from the quay, She's walked a thousand times. She looks out, Dumbledore in the sea, And dreams of a wild derude. When she's robbed by a band of thieves in Pirates one day, Her pride as a merchant won't allow her to go back down. And she vowed to set off for the Pirates then. She will need during our lives. Ah, ela vai perder de amigos. É claro, vamos junto. Você é louco, fiado. Ah, não. Ah, é. Eu não posso tirar. Ah, é. Sinto muito, Tyrion. Traz essa treasure de volta. Vamos lá, né? Here's the beginning of the tale? Yes. Minha reputação aumentou, né? Nice. This world is brimming with treasures, And I know that what I'm searching for Is waiting for me out there somewhere. So set sail for the horizon, And the great big world that lies beyond. Que bacana. Ah, que soninho. Mandou-lhe uma bocejada. Bem, a compra não vai se stockar. Ah, isso é verdade. Ah, são os pais dela. Ah, são os pais dela. Ah, são os pais dela. Parece que nosso número um empreendedor está pronto para outro dia de trabalho. Ainda está pronto para outro dia. Ah, são os pais dela. E vou começar por comprar até o mercado. Onde ainda está os pais dela, Onde está os pais dela. Ainda está os pais dela. Onde está os pais dela. Querido... Onde está os pais dela. Onde está os pais dela. Onde está os pais dela. Deixa comigo, pai! Be careful out there, Tressa. Be careful out there. Oh, piratas have been causing trouble around the tavern lately. If you see them, you make sure to keep a wide berth, ya hear? Got it, ma. Be back in two ripples of the tide. Nice. There she goes. Reminds me of myself when I was that age. Always running off somewhere, willing to prove myself a full-fledged merchant. Don't flatter yourself, dear. Our Tressa is something special. That's it. Hello? I don't like to use a... Claro, right? Ah, I understand. Relax, man. I don't know. I don't know if this is a notification, right? Yeah, the live has fallen on the internet. I'm a bugger here. I'm trying to, honestly, trocar a internet. I'm trying to put a Vivo Fibra there. Because... I'm sick of this shit. This... 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 this is not a rare land to the pub. See, it's not the most face-ài-work of the city. Maybe some fish过essen the pier, ok? So I'm surprised. Both know their fingertips son the one. Okay, sure. Is that good? You are absurd right, he does. Aqui está o Cache das Minas Boa Marlin! Pega um também. Uma outra boa ação. Um, bacana. Isso é muito importante! Ah? A Whopper. A Whopper, né? Ah... Você deveria ter feito o meu negócio antes de ir. Você gosta de servir de uranice, hein? Prazer em fazer o negócio com você. Não é ruim! Você está com certeza. Você tem que ter feito isso. Então tá bom, né? Pelo jeito a história... Ah, rap! Ah, legal, mano. Ela barganha, né? Por que ela não vem aqui? Deixa eu dar uma olhada aqui. Que musiquinha good, hein? E aí, alisade. Com isso aqui, né? Peraí, dá pra barganhar... Tudo que a pessoa tem. Entendeu? Ou seja... Você está pensando no que eu estou pensando? Eu acho que sim, né? Ah, ela é boa nas batalhas? Que bacana, hein, mano? Eu muito me interessei por esse... Dragon Scarves aqui, ó. Da hora essa skill de barganha, hein, bicho? Porra! Porque, ó... Esse... Por exemplo... Esse aqui, ó... Beastly Scarves... Good, hein? 16k tá barato. Porque a minha chance de roubar é zero, velho. Esse... Revitalizing Jam aqui é 3% de chance de roubo, velho. Eu vou comprar tudo isso aqui dessa galera. Eu vou botar ela no time pra tudo que eu... Tudo que eu não consegui roubar eu compro com ela. Vão, vão fazer negócio, né? Um outro dia... Um outro negócio. Um outro negócio. Um outro negócio muito bom. É praticamente um negócio de roubo. Isso deveria acessar nosso pequeno mercado. Nosso pequeno mercadinho... Ah, se eu não me derrubar, eu vou. O oceano é tão vasto. O que está além do horizonte? Eu não vejo aquele avião aqui antes. Eu me perguntei de onde veio. Uma cidade brilhante. Esse é o bandido, né? Ah, ele carrega um sabor de delicado. A sua comida pode ser prometida. O que está acontecendo, Lass? Parece um peixe fora da água. O que está acontecendo, Lass? Isso é um navio de trading? Verdade, e eu sou seu capitão. Bem, capitão, o nome é Tressa. Eu sou uma mercadora nesta cidade. Um prazer te conhecer. Estou certeza de que você tem todos os tipos de cargos negros no board. Também tenho certeza. Diga, você se preocupa se eu for um pique? Eu gostaria de ver o que você trouxe de fora. O que foi isso? Eu vou procurar. Eu vou procurar. Escolha de lá, é um caldo. Por favor, esse aqui tá saindo. Vou procurar por seu ator... Seu ator. Prepará por seu ator. Ladrão... Por favor, eu imploro. É tudo que eu tenho... Então nós estamos no mesmo barco, camarada, mas não temos nada também, não é, Mac? Sim, Mac, e quando a gente precisa de alguma coisa, a gente toma, isso é o que piratas fazem, por favor, tenha piedade. O que aconteceu? Os bandidos são sempre uns merda. Capitães, capitães. Agora mostra o tesouro que vocês estão se escondendo. Cara, ele demorou pra porra. Tava dois passos ali. Ei, parem com isso. Ei, quem que tá falando isso, hein? Eu não vou permitir isso. Ah, devem ser os mercantes. O primeiro homem antes da mesa. Beleza, é isso mesmo. Tenha um coração. Encontrar um pouco deles. Antes de chover, filho. Mas... O melhor de você estar em Aurelio, quando estamos fazendo negócio de crescimento aqui. É foda, né mano? Demorou pra porra. Eu não vou a lugar nenhum. Ah, que que você tem aí, criança? O que é? É um arco-íris. Ah... Ah... Ei... Ah, eu acho que eu não gostaria de gostar de nada, enfim. A criança nem você não iria gostar, né? O que é que você tem que ter feito? Ah... 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 Eu acho que você está aprendendo! Se você Washington... ���rosa lá! O que acaba? A caraia empoderada daqui? Ah... Ah... Ahn... A caraia... Tem que agradecer a stampsa e gerne suceliço. Ah... Coraio, o dia... Ah... O quando é isso? Ah... Ahn de manauça... Eu tenho aqui a glória para os lindos com os worms. Fale-te bem! Eu acho que foi um prazer. Não tem necessidade de pretender. Seus lindos estão tremendo. Quem é o melhor mercador que pode comprar? Eu sei, mas... Um dos livros de Londres deve estar fora da terra. Eles dizem que eles estão levando a cruz de Maia, do sul da cidade. Ah, já passou a caoutir. Os meninos já sabiam onde eles estavam. O que eu faço agora? O que eu faço agora? Foda, hein? Foda-se para o oeste e faça a cruz de Maia. Olá! Está indo para algum lugar? Jovem! Capitão! Se eu não sabia melhor, eu diria que você estava sendo recorrecido para as partes, então... O que você diria? Bem... Eu sei, mas... É foda, né? Mas... É foda, né? O Renan, pode falar... Bonitinho, mano. É foda, né? 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 Muito bem. Bonitinho, mano. Bonitinho esse jogo. Gamezinho, ó. Tudo o que nós quer, tá ligado? Para falar a verdade. Tudo o que nós quer é um remake do Final Fantasy Aesthetics nesse gráfico, pô. É só isso que eu quero, tá ligado? Quero nada mais Aquele Project Triangle, né Que vai ser o Projeto Triângulo, mano Os nomes de jogos são horríveis Vai ser, ó Good Vai ser um Final Fantasy Tactics? Nunca, nunca será Mas vai ser bacaninha, né Se você está tão determinado Eu não vou parar você Não, mano Como assim? Legal Seria show, né Pode falar a verdade Ah, legal O que eu posso te comprar? O que eu posso te comprar? Mano, eu vou comprar tudo Que esses caras tem pra vender, né Porque tá tudo barato Eu já vi isso antes Comprou tudo Fica nem saber Ah, exatamente, mano E dá risada e faz meme Espera, né A few golden E fique E be safe, né Thank you By the way Captain Why are you helping me? As my life tells me To do so Olha aí As a fellow merchant I'm sure you understand You appear with your With a voice And mind some There's something special about you Ah, isso mesmo And thank you Thank you again, Captain Ah, vamos abrir Aquele vinho aí, ó That should do the trick Not to make a special delivery To the caves of Maya Que isso Já vai daquele jeito Entortando o caminho And so I'm on my way To the party Eu tô tomando meu suco aqui Beleza, really Vou ajudar Tracer join the party Vamos aqui, ó Vamos dar aquele purchase aqui, né Mano E esse aqui É show, hein, velho Ó É caro que nós quer, mano Putz, só não sei se vai dar pra comprar esse, né, velho Que é 16k Mas o outro É muito melhor, mano É, essa aqui é a realidade Eu tenho uns itens aqui pra vender também, mano Uns itens inúteis aqui, ó Ó Olha aqui, ó Tem uns itens aqui que não Que só serve pra vender, né Ó Nossa, mano Esse Dragon's Corp aqui é do caralho, hein Pô, não tenho nada pra vender Eu achei que eu tinha Tô o padaço, né, mano Aí, ó Vinte e pouco, pô Mas vamos empurrar mais ainda, hein Vamos pro infinito e além Deixa eu botar nesse arrombado aqui, ó Nossa, mano Que good, hein Pô, mais 10 de defesa é sempre bom, né, mano Aqui, ó Prevendo silêncio Eu vou botar nela aqui 200 de mana Ela vai dar um Um upzinho aqui, né, velho E vamos lá, mano Vamos tacar pau aqui nesses Arrombados, ó O que ela falou? Aqui, ó The kids My yard Just wait Check out Decide Ah, beleza Pode ficar tranquilo que eu vou Vou arregaçar Esses arrombados Nível 11, né Vou dar uma upadinha nessa Tracer, né, mano Senão ela vai passar mal Olha que bonito, mano Esse jogo Olha esses raios de luz, mano Olha lá Olha só Que da hora, bicho Muito louco, hein Aqui, ó Só tacar um fogo na cabeça do diabo Aqui, ó Porra, dá nem graça, bicho Ah, moleque Caralho O Kobe certinho nele, velho Porque ele já tem, né Lindo demais, né, velho Puta merda Olha isso, mano Colocou dois níveis, mano Nossa, seria lindo, velho FF6zinho desse jeito aí É tudo que o Little Brazilian quer, né, velho Essa que é a realidade Nossa, seria perfeito, caralho Nossa, seria perfeito Pode fazer aí que vai dar good Por mim pode lançar tudo desse jeito aí Que, né Pode lançar tudo aí Tudo que a gente quer, velho Vai lançar tudo aí, mano Daqui pra frente Ah, vai ser tudo Tudo pixel art com ambiente em 3D Qual o mandato que mais compra Aqui, ó Tá com 30 na rest Resort one's Owned Minicure to explain Heal and damage to all fools Que foda essa daqui, hein Que foda essa daqui, hein Primeiro vamos fazer o seguinte O vento De todos os inimigos Porque tudo a gente precisa Primeira de uma skill Que irrite geral, né Simplesmente não dá pra Entrar na paria assim E não fazer nada, né Uma erva da claridade Herb of clarity, né Uh, é um baú enterrado Não tem uma escolha Aqui, ó Ó Não é ruim Não é ruim, né Você é louco Tchau, pô, de novo Ah, pode crer Deixa eu mudar o equipamento Dela, né Spear Aqui, ó Uh Boa Tem um office Boa Aqui, ó Butler Aqui, ó Leatherhelm Aqui, ó Leatherhelm Aqui, ó Iron vest Acessório E mais speed Também, né Pronto Só pra não ficar Chateador Dá mais um Upadinho aqui, né Olha Um monstro Diferente Finalmente, velho Toma lá Safados Do you have One damage To an single Full Aqui, ó Toma ali, ó Que foda, velho Ah, os deaths É isso aí, mano O que vocês acharam disso 50 é a próxima skill, né As skills delas São boas, mano É tipo Meio que de suporte Um pouco suporte Um pouco dano Aí, ó Toma aqui, ó Só fácil É que ela tá super fraca Isso Ah, moleque Você taca ali um sweep Aí, não fica ninguém Da hora Gostei da tarefa Não fica aqui, velho É isso Confia Ah, moleque Caralho Deu XP pra caralho Porra Estou perplexo Aqui, ó O que a gente aprende, né Ué Ah, é 100 agora, mano 30, 100 Ah, tá Então Beleza, beleza Tá com 87 Próxima batalha Já pega, né Caraca Muito louco Essa skill, velho Toma aí, ó Caralho Arrancou 800, bicho Isso Pode Isso Comemora Comemora Caraca, mano A skill dela é good, hein Essa daqui, ó Do Nate BP É good, mano Nossa, cara Ela é da hora, mano Quando a pessoa com essas skill Usa a noite Caralho Olha que isso, mano Que é isso O vídeo simplesmente Do item usado Ser restaurado E não ser consumido Porra As skill dessa mina São piruleta, velho Vamos lá Arregaça esses arrombados Aqui, ó Sou eu Não é o game Você tá procurando Problema Não é o garota Não, senhor Não é o garota 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 Isso vai acontecer Isso vai acontecer Eu espero que você nos Não é o garota Vamos invadir Agora é muito louco, né Os caras vão beber Fica muito doido Meu Deus, meu irmão Não nem colocou uma luta Provavelmente Eu não sei Se você é doido Isso é o jeito O mundo funciona O mundo funciona O mundo funciona Ai, um ser ando Full in the food O Lubex Cens There ain't no better Life Just take what you want Tá bom, né Tá certo O que é isso? Cabin, cabine. Eu te disse que não tinha espaço para dois cabins aqui. Você tem isso. Certo, como eu disse, você é apenas o primeiro amigo. Eu... O que você fez? Eu não sei o que você fez. Os Lampras mais aprendidos. Certo! Certo! Certo, mano. Então está bom, né? Deve ser apenas o tempo. Tudo bem, vamos. Vamos lá, mano. Vamos invadir. Vamos, cara. Deixa eu espor. Caralho, ela acha dinheiro, é isso? Uou! Não! Isso foi fácil. Isso é o que você tem por me entender. É... Também se tivesse acordado, né? Não ia dar bom. Olha, já pegamos aqui um atalho. Nice, garoto. Milão. Já achamos um milão ali, ó, no baú. E aqui. Olha aí, ó. Tem bastante pirata ainda, ó. Esse piratinho aqui, mano. Sem maldade, não vão aguentar nada. Eu vou dar um ataquezinho aqui, ó. Toma isso, safado. Toma. É isso. Eu honorei você, meu Deus. Deu gold, né? Tá ruim, ó. Onde o cara dormindo? Muito good. Baúzinho aqui, ó. Healing Grape. Só tem Healing Grape aqui, mano. É o único item que tem. É muito cara dormindo aqui, mano. Opa, onde o baúzinho aqui, ó. O jogo te dá muito item de cura, né, velho. O jogo te dá muito item de cura, né, velho. É impossível morrer nesse jogo. É impossível morrer nesse jogo. É louco, muito fraco, velho. Eu uso um skill que... Eu uso um skill que... Eu uso um skill que custa 8. Eu recupero 6. Tá bom, né? Eu espero que eu ganhe mais ainda. Nice. O filha tá quase upando, né? Hum, baúzitos ali? Queremos. Thunder Soul Stone. Tem que eu pego aquele baú ali, hein. E aí, amizade. Opa, Healing Grape. Ah, que nem que tudo aqui eu já tenho, né, velho. Será que tem algum... Aqui por baixo, né? Aqui, ó. Refreshing Jam. Aí, ó. Uma... Geleia Refrescante. Meu turn. Meu turn. Aqui, ó. Uma luz na cabeça de geral. Vamos aqui, ó. Um ventinho também, ó. Um foguinho também aqui, ó. Abacabaca Brincadeira. É isso. Você deveria ter estudado mais. 10. A Trissa tá aqui nível, velho. Nível 9. 8. Opa, ela até o nível 11, né? Pelo menos. Pelo menos. Pra ela não passar mal na TF. Se ele gostasse pra acordar esses caras, né? Eu ia acordar todo mundo e descer o cacete. Agora, você vai nos cumprir. Tá ligado, né? Vamos fazer isso! Vamos fazer isso, né? Aí, ó. 40. 160. Caralho, 160. Só plow plow. Caraca, bicho. Eu fiz o meu pescoço em você. Muitos fracos. O que acontece é que tem alguns garotos... São muitos brutos. Toma aqui, ó. As suas caras. Eu espero que eles ganhassem mais ainda. Moleque, nível 9, nível 9 Bora O filha tá quase upando também Tranquilo Pegar um lugar aí depois Tem uns monstros nível 20 Dá aquela upada nervosa Ah, eu não gosto de me vender esse Mas esse é forte também Tomaram Muito forte Vai, Trace, agora é contigo Deu poiso em todo mundo Para de fechar a loja, hein Aí, ó, filha, caralho Opo, opô Ah, moleque Faltou nesse gamezinho Um item tipo Tipo, tente, né Do Final Fantasy Tipo, barraquinha lá Se eu usava no save point Enchia a mana e a vida de todo mundo, né Geral tá dormindo Tirou 100 Tirou 100 Quase um frau contra Ai que flecha, né, velho Tem um cottage? Tem, velho Vou dar uma olhada Eu amo o meu Quase um agora Inventário, ta-ra-ta-ta Revives, revives, cures Deixa eu ver aqui, só item de cura Old coin Caralho, tem um monte de item que pode vender Critical Nuts Caralho, que foda Caralho, olha que foda Opa, vamo na hunt aqui Candy Eu acho que não tem não Não tem não Só tem item Que faz curinha mesmo Deve ter pra vender Ou não sei se é aquele carinha que é o Boticário que faz Não sei se é ele Aí eu confesso que eu dei Tipo, porra, bem que poderia ter Faz falta Mesmo item Mesmo game te dando tanto item Que faz 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 Então Cons Deutsch O que faz Que faz Que faz Que faz Que faz eu tô jogando PC velho Ah tá jogando 2.2 é good demais eu fudei mano que jogo bom demais né velho que pariu dois é bom eu tô precisando pegar os games né o 3 no PC e se pegar nem que seja versão pepichu né versão bagunça só para ver como que tá no PC velho e no play o jogo é bom é que é foda né mano sei lá eu tenho menos de salvar o jogo é bom E aí então eu eu sei eu tô ligado que tem fast travel mas é que eu prefiro andar sou do cara que prefere andar é foda é que tem jogo que o que o que o que ele é mais que uma obrigação né que é chato não dá mano é tipo Red Dead Redemption tá ligado e você tem que pegar festa ela aqui em GTA tem que pegar festa né mas tem jogo que você fala pô deixa eu ir andando aqui mano eu vou curtir no cenário tá ligado eu vou dando desbaratinada tem isso tem muito disso né tem aquele jogo que você chora para andar eu não queria mas esse aqui é o mapa é muito pequeno velho é então e o mapa é muito curto porque tipo você dá duas voltas pronto já passou duas cidadezinhas ó caralho velho não tem nada aqui no meio é foda eu fico até chateado eu falo caralho eu queria que fosse uma coisa maior tá ligado tá ligado é cara que o ventinho aqui é tudo isso adiantou de nada vocês aqui ó exato exatamente você já vai upando né eu sou e pé o que nós quer Que nem o Witcher, velho Witcher tinha muito lugar que eu usava fast travel Eu não aguentava ficar andando Muitas cidadezinhas, né? Mas tinha um lugar que eu fazia questão de ir andando, velho Eu até ia dar um fast travel mais longe Que era pra andar mais Que jogo, né, mano? Até que pare Um mapa gigantesco Cê é doido, saudades Quase upano, quase upano Aí, agora ela upa já Então recebam 400, mano Toma aqui, ó Não aguenta não Os caras muito fracos A flama nos guia Ah, moleque Hum, ficou faltando 8, velho Skyrim, mano, nossa Eu só usava o fast travel no Skyrim Quando eu saia de uma dungeon Quase morrendo Sem item, sem porra nenhuma Aí eu da fast travel Só ia bancar a verna de frente A mil inimigos Aí eu já ia pra cidade, mano Puta, pode crer Ali é cansativo, né, velho Mas é bom, mano O Skyrim, eu acho que ele é perfeito, né, velho Pra você ficar andando assim Agora Que jogo, né, velho Que pariu Bom demais, velho O caixa termina Você sempre acaba dropando um bagulho da hora Você sempre acha algum bagulho diferente no jogo, né, velho Essa que é a realidade no Skyrim, sempre, mano Cara, eu acho que tá, hein Eu acho que tá Não sei se todas as versões, né Que tem 200 versões, né Legende Skyrim, né Especial Edition Muito Skyrim Não, tranquilo A próxima é 500 Não vou esperar juntar 500, não Tranquilo Vamos lá Vamos tacar pau aqui, ó Na cabeça do diabo, né Eu acho que tá, velho Quer dizer Eu acho que na versão do Você usa a versão do Xbox, né Eu acho que na versão do Xbox, tá Pra PC, eu acho que não Espero que tenha um tesouro nos seus sonhos Porque eu não vou estar aqui quando você acordar Ah, exatamente Rouba tudo, galera Rouba tudo de volta, né O cara acordou, mano Ei, o que que você está fazendo aqui? Eu? Eu só vim para receber o dinheiro Eu vou agora Não, haha Ah, isso é meu tipo, sim Mac! Mac! Você! Right from the town I get it now You came to steal our loot While we was sleeping, didn't you? You don't miss a thing, do you? You got guts, kid But guts alone won't get you a fight In this world We don't give none For trust to take out Hard-earned Cusão, né Hard-earned Hard-earned You gostou, lava-deus That we did Which makes it ours now Hey! That's the meaning of earning anything You don't understand all the love and care that went into making those products Exatamente Longe demora, né Eu sabia, Renan Dá, não, velho No PC, ó Rapidinho 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 You got that You got that Now, let's get down to business You got it Os caras aqui sem maldade, mano. Toma aqui, ó. Que lá é fraco contra fogo. Esse é fraco contra gelo, quer ver? Caralho, que foda, hein? Eu vou fazer o meu melhor. Eu vou fazer o meu melhor. Já chega aqui, ó. Já chega chamando. É igual os FF antigos, né, mas eu também não sabia. Bora, é aqui, ó. Você é louco, esquivado, lido. O que é o que é o próximo? Oh, Ice. Sim, não é verdade. Vem, se você puder. Mano, eu vou chamar esse aqui, ó. Toma. O que é isso? Matiou. Vamos. Eu vou fazer isso! Para você! É suficiente! Toma, rapaz! É meu turno agora! Vamos lá, né? Deixa eu primeiro dar um break nesses caras aqui, né? É meu turno agora! Deixa eu dar um curinha aí, só para dizer que não eu fiz alguma coisa, né? O que é que depois? O que é que depois? e aí e aí e aí e aí e aí e ai e ai e ai e ai e aí e aí e aí e aí e aí e já pegamos um outro ali tá só por um é isso aí ó não aguenta velho não falo não aguenta vai sar dancer chega chegando isso é louco 700 é isso é isso é isso é louco e não and over those goods agora em preghi agora acho que vai dar bom O que é isso? É isso, já basta. É isso, já basta. É isso, já basta. Esses que só pegam os braços e os defensores não têm o direito de pegarem o jeito que o mundo funciona. É isso, seus cozeiros. O que é isso? Bem, ele finalmente deixou a escala de antes. Eu não quero pegar ele. Caralho, o maluco é bom, hein? O maluco é bravo. Chegou aqui um... Ele não descobriu nossas caixas. O que é o Brian? Essa lança azul é essa lança, com a força e a força de um Viper. Você não pode ser sério. O que será que é? Capitão Leon do Stroll. O que? O que? O que? Capitão Leon do Strolley? Leon do Strolley? Leon do Strolley? A name do aparte no longer. Now I'm just a Capitão of a Humble Merchant's ship. O que é isso? O que é isso? Capitão Leon do Strolley? É isso, caralho. É isso, caralho. É isso, caralho. É isso, caralho. É isso, né? Capitão? Capitão? Lass. Come Leon, lass. Senhor Leon. Obrigado por me salvar. É isso, né? Leon e a Clare. Eu acredito que uma boa volta merece o outro. Sim. Sim. Só falta levar os produtos. Exatamente. Agora você pode voltar à casa em Arnaldo. Noivo. Pessoal. Eu tenho a pedir para os animais na noite. Pronto. De todos. Que coisa? O que é a questão? O que é isso? O que você está esperando, Lass? Bem... Eu... É só que você disse que você não vai deixar essas trussas em seu navio, então... Então, acabei de ir embora já! Caralho, Gugin! Lass! É uma ideia, claro, de que você não vai deixar essas trussas em seu navio, então... Eu acredito que você não vai deixar essas trussas em seu navio. Eu acredito que você não vai deixar essas trussas em seu navio. Reward? Prego a essa trussas Carol para a 3ª constaos do mundo. Beleza! São minhas minhas, maiores, maiores posseis. E você vai tomar qual que você tem. É mesmo? Eu não poderia ter algo que você esteja com você. Pode. É ok, Lass, eu insist. Por que não importa muito sobre a trussas? Se você colocou isso, eu não posso realmente refusar. Esse é o espírito. Eu sempre sabia que o mundo era full of treasures. Eu nunca vi essas coisas. É, nem eu, né? Que bonito! Eu não sei. Out of these incredible treasures, this one, it speaks to me. It's like I can see into the artist's soul. Olha aí! I can feel what he felt all he experienced in his life. Olha aí, que bacana, né? He was quite the admirer of a woman. He married four times. And could not forget the member of his first love who tried to pass when he died. The two were babes of 13. Que isso? Caramba, que isso? Was his life worse in the picture of a woman's world? The beauty he knew should have only become work on the picture of the day. The end of his career today is one of the worst most famous works of art. I don't know. I never knew. Mr. Leon, would you mind if I look around a little longer? Of course! To your heart's content, Les. Fica à vontade! Fica à vontade! Por favor, imagine that one that seems to me in her eyes. She knew not a thing of the best in me. I can never stop, please. I thought it was... This was just a sleep seaside town, but this girl... She just might be a shining gem among the rocks. Huh? Easy or not, did you say something? Tá falando sozinho aí? Yeah! É isso, esse aqui. It's all right if I take it, Mr. Leon. This is... Let's have a look now. What? I'm afraid this whole thing will own self force... It was left behind by a man I once left in my young days. Since I neglected to her out, and I got it mixed in here. It's best to choose something else, Les. I'm not so sure about that. I don't have any sense of the sort of thing. I'll just try first. eu quero essa eu não posso explicar realmente mas... parece que está me chamando música bonita né mano pode falar considera sua eu acredito que eu ouvi mano muito boa essa é é boa hein mano é seu pode ficar obrigado Obrigado Fale-te bem talvez o dia vai vir quando você e eu nos encontramos como rival mas eu não vou derrubar eu sinto a minha honra como um mercador Fique tranquilo Veja âncoras, menino o oceano chama os caras fizeram nem um navio saindo vive sim mano com certeza é claro não passa nada né se bem que deve ter uns dois três aí que eu não vi né eu vou dar uma atualizada lá eu vi eu vi dentro dessas páginas eu senti que havia algo que iria mudar minha vida para sempre no restaurante eu não posso esperar para ir de casa e ler tudo ah pode crê agora ele é um um merchante né mano tá ligado né Bacana, hein? Dá aquela salvadinha aqui, né? Já passamos aí Há muito do nosso horário Ah, meu caramba Não dá pra ficar escrutinizando geral Não dá, né? Infelizmente Sunland's Spear Vamos comprar uma lança pra essa menina aqui, né? Que eu deveria ter comprado antes É bom sempre deixar um equipamento mais novo, né? Aí, ó Com aquele livro Naquele livro Estavam nas memórias de um viajante Eu adjurei para os quatro endos do mundo Spear um bode Treza de tempo e ler todas as suas aventuras Olha aí, ó Bacana, hein? Essa mundo está brimando com treza E eu sei o que eu estou procurando É lá em algum lugar Com certeza Então, eu vou sete-me para o horizonte E para o grande, grande mundo além É hora de eu ver o mundo, né? É hora de eu ver o mundo, né? O que? Eu vou deixar o Ripple Tide E se tornar um mergante de viajante Eu vou ver o mundo E ter clientes De todos os lados do mundo Então, tá bom Oh, mãe Só pense sobre o que você está dizendo, meu querido Mergante de viajante Eu não tenho Você ainda não é uma mergante de viajante É isso, né? Você tem mais dois anos de trocar a barra E três anos de trabalhar na barra É isso, né? É cinco anos antes de você estar pronto para ir em qualquer lugar É isso, né? Desculpa, pai Minha mente se tornou Além disso, eu vou conseguir todos os tipos de treinamento na rua Eu tinha um sentimento que você diria isso É isso mesmo Ela vai sair fora, vai meter as pernas É isso mesmo No final, ser um bom mergante Fica para a experiência É só o que você encontrará lá Vá e veja o mundo, Tressa Até que o seu coração se torne Obrigado, papis A mãe não autorizou nada, ele é só o pai Mas eu não posso ajudar, mas se preocupe, Tressa Não se cuidar de você lá, não é? Não Seja forte e que a chama secreta ilumine o seu caminho É isso, cara, aportei E... eu estou desculpa por ler Mas eu vou voltar um dia e você poderá ver o que eu aprendi Nós não sabíamos o que fazer se não fizeram Depois disso, você é o nosso emprego número um Você é um novo empreendedor. Tchau, mãe! Tchau, pai! Tchau, mãe! Tchau, mãe! Olá! Ei! Ei! É, então... Ah, cadê o bar, mano? Ah, aqui o bar. Sim, pode crer. Mas é verdade. Você tem toda a razão aqui, ó. Aqui da Primrose é louca. Do Oberick Good também, né? Aquela velha história do cavaleiro que se esconde e tal e não quer mais saber de nada na volta. Ah, boa, tá certo. Ah, e você fez o... O correto. Não terminou ainda a história dela. Lá! Ah! Quinhentos de Gold. Oh da hora, velho. Tentar sair aqui vai acontecer alguma coisa, né? Ah! Aí, ó. Aqui. Oh. Eu acho que eu só tenho que pegar onde ele deixou. Eu vou escrever tudo. Eu não vou deixar qualquer pedaço não voltada. E no próximo capítulo, essa será minha história. Eu vou viajar longe e longe e viajar até que toda a última página seja fechada. Eu não sei o que ocorre no horizonte. Mas tem apenas uma maneira de descobrir. Até a próxima, Ripple Tide. Minhas aventuras como mergante estão apenas começando. Exatamente, só começando aí. Eu vou começar por seguir nos passos de um viajante semelhante. E uma viagem muito, muito além. Caraca, você vendo? Eu tô com 13 horas de jogo. Eu já peguei todo mundo pra party. E tipo, eu até parei pra upar, tá ligado? Eu dei uma upadinha. Mano, o jogo é muito curto, velho. Se você parar pra pensar, né? É muito curto. Olá. Plate shield? Tentar roubar, né? E aí, cidadão? Carai, esse heavy bomb aqui é louco, hein? Tentar roubar também, né? Olá. É curto, né, velho? Pô. Às vezes tudo que nós quer é um gamezinho longo, né, mano? Pelo jeito tem bastante questzinha também de segundo, né? É, bastante questzinha de... Head quest, né? Pra ficar só pegando item, provavelmente. Ah, esse aqui dá pra roubar tudo. Vou tentar roubar esses caras todos aqui, né? Muito foda, mano. Agora sim, bora, Tyrion. Valeu, Tressa. Legal você, viu? Você é legal. Olha lá, mano, a senhorinha com nós ali, ó. Vamos lá. Adventure atirs, mano. O que é isso? E aí, olha o cara que ele queria, velho, pega aí, oh, this is a person's sort of equipment Tá aí, irmão Eu quero nem saber do que você tem pra falar, não, sinto muito Aí, deu um fist bump, assim, né, dá um fogueiro Legal Beleza, beleza Valeu, me deu um Fortify Nut, 1500 conto, né Opa Então, depois roubar o resto, a gente larga a mão, né Olá Olá Ai, caralho, não consegui roubar, mano Agora vai, 80%, pô Porra Que isso, mano, porra, nós, ó Ai, eu já tô com o Heavy Ball, né Ai, eu já tinha um, mano, porra Me matando aqui Cuidado, né, mano Criança astuta É, não é tão astuta assim, né, criança Olha, essa senhorinha tinha uma pedra de todos os elementos Cara, eu nem uso essas pedrinhas, tá ligado Tá tudo juntando E você, eu já tenho Vou roubar esse peito hoje aqui, ó Que nem roubar O item da criança ali E aqui Muito item bom, hein, mano O que não dá pra roubar, eu compro, né Tem um monte de item raro aí Mas tá bom, né Jogamos bastante aí Jogamos umas duas horinhas, né Pelas minhas contas aí Porque a live tinha caído, né Sendo que eu tinha jogado bastante já Maravilha, né, Renan Amanhã Muito provavelmente continuaremos É, não vou prometer muita coisa, mas Provavelmente continuaremos E a gente vai dar uma roupadinha Daí a gente continua na história, né Muito bacana, viu, Renan Essas pedras juntam demais, velho Eu tava usando só no começo, né Depois que eu peguei aquele maluco elemental lá Ele aí, o Octavo, sei lá o nome dele Ele é forte, né Mas eu voltarei a usar Então é o seguinte A gente Continuar amanhã, né Nesse mesmo gamezinho mesmo, né Sem estresse Só na calmaria E vamos ver até onde que a gente vai dar, né Esse gamezinho piruleta, Renan Obrigado por você ter colado aí, meu querido Boa noite pra você Um beijo no seu sorriso Tamo junto aí, velho Um grande abraço pra você E pro seu irmão Rony Um cara sensacional Tamo junto, mano Aqui, ó É o burrinho de luz Ah, mas tem mais, hein Tamo junto Uh Curte a musiquinha Curte a musiquinha